e fala galera boa tarde tudo bem com vocês tudo certinho gente um assunto bastante pedido para mim é Paulinho motosserra ocupando correntes errada que que acontece que que é isso por exemplo a gente vamos pegar uma corrente aqui vou ficar de lado com vocês aqui vamos pegar uma corrente do do MS-210 25 dentes o Paulinho meu motosserra tá cortando torto tem 25 dentes esquece que a motosserra até com o dente quebrado se tiver certa afiação não corta torto 25 dentes é normal tem dois dentes do mesmo volar essa aqui tem 25 dentes essa motosserra aqui a 230 tem 27 dentes né vamos pegar mais uma aqui gente essa corrente aqui da 381 aqui 36 dentes aonde que eu quero chegar gente o seguinte vou pegar um pinhão aqui quero pegar um pinhão por exemplo gente a 381 o pinhão que ela usa é esse pinhão aqui ó ó que que é pinhão pensa que o motor gera uma força e essa força chega através da embreagem chega lá no conjunto que vai estar no pinhão aqui ó pinhão trabalhando ó e não tem folga nenhuma aqui então pinhão com motosserra 381 corrente 36 dentes certinho beleza entendeu beleza mas Paulinho vou pegar aqui da vamos pegar outra aqui vamos pegar que essa da este que é capha Male 1 um pouquinho para valores o que eu é il Me mando esse tipo de vida não é Você viu? Tá assim, ó. Dentro do pinhão. Tá 210. Então, mas, pô, é 50 centímetros da 381. Eu vou pegar essas correntes e vou emendar. Vou fazer. Eu vou fazer da... Nem que dê mais dentes, mas que dê da 381. Somo tudo ali junto e dá certo. Dá certo, Paulinho. Negativo. Não dá. Porque a gente não pode pensar só em comprimento. A gente tem que pensar... Tá vendo meus dedos? Essa valeta aqui? Por exemplo, o sabre. O sabre tem uma valetinha. Então, ele tem que trabalhar com a corrente específica. O que que acontece se trabalhar com a corrente errada? Vamos lá? Gente, esse aqui é um sabre 50 centímetros. Não tem como colocar um sabre 50 centímetros na 230, tá, cara? Não tem como. Ó, o que que acontece? Ó, Paulinho. Mas deu certinho, Paulinho. Ó, que bonito que ficou a correntinha aqui certinho, né? Essa correntinha pequenininha aqui deu bem certinho do 230 no sábado da 381 aqui. Dá certo, Paulinho? Não, cara. Tá assim, ó. Vai pra lá, vem pra cá. Fica, parece uma cobra que levou uma paulada. Então. Motocerra tem a corrente exata, cara. Posso mudar? Não, cara. Essa é a docozinha. E demais. Ô, Paulinho. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é a 230. Olha o tipo de pinhão que a 230 ocupa. Ó, é um pinhão em forma de tambor. Ó, um pinhãozão aqui, ó. É um tamborzão, na verdade, né? Esse é o pinhão da 230. E pra pinhão da 381, 382, 038, 380 é esses aqui, ó. Dá certa a corrente. A correntinha deu certo aqui. Com folga. Então, cara, se a tua motocerra tá usando uma corrente errada, dá noce, cara. Você tem que ficar esperto que as correntes as correntes... Você tá vendo essa parte de baixo aqui? Esse coração aqui? Esse coração aqui? Digamos que é um coração que tá aqui, ó. Ele tem uma espessura, olhando assim. Ele tem uma espessura. Vamos falar assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um exemplo. Entendeu? Ela tem uma espessura. E essa espessura que tá aqui embaixo, amigo, essa aqui, ó. É a mesma espessura que tá aqui. É a mesma espessura que tá aqui. Entendeu? Se você usar uma corrente muito larga, muito estreita, ele vai ficar sobrando espaço aqui dentro. E se você usar uma corrente muito apertada aqui, por exemplo, não vamos conseguir colocar esse quinoa 230 ali. Porque é muita diferença aqui. Mas se entrar, sabe o que ia acontecer? Ia trabalhar forçando a serra no limite. Porque ela estaria como se tivesse... Essa valetinha, a corrente, estaria trabalhando assim, ó. No limite. Pros lados e pra baixo. Porque o coração, ele desceu um pouquinho aqui. E ele é mais grosso. Então, motosserra com corrente errada, amigo. Não funciona, cara. Daí, por exemplo, ah, eu emendei umas correntes lá, uma, outra e outra. Deu o comprimento. Mas e quem disse que o zelo, esse coração, pra ficar mais fácil. Esse coração aqui, tá, 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 tá dentro do exato. Não dá certo, cara. Apertado demais, força o conjunto. E, e às vezes, se for um tipo de pinhão, conforme a corrente, roda cavalo aqui. O que que é rodar cavalo? A corrente é tão pequena, que ela faz assim, ó. Ele roda, fica assim, ó. Rodando assim, ó. Meia cavalo, meio, meio, meio esquisito aqui. Então, motosserra, concorrente, só dela mesmo. E daí, Paulinho, você sabe, todas, ah, se perguntar, qual que a Toyama uso, qual que eu uso, não sei. Porque eu só sei as máquinas que eu trabalho. Eu não sou mecânico. Eu entendo de mecânica de motosserra, mas eu entendo das que eu uso. Por exemplo, ah, 1.6, essa da 230 aqui, 1.3, 1.3. Mas como que eu sei isso, Paulinho? Vamos ver se eu consigo. Olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, tá escrito o quê? Olha lá. Sabe, aqui, ó. Sabe 40 centímetros, é 16 polegadas, 16 polegadas, é 1.3. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer, toda motosserra, quando vem nova, amigo, aqui, ó. Aqui, tá os dados pra você fazer a tua compra de corrente. Então, você olhou aqui, pô, ela usa um sabe 40 centímetros, é 1.3. 1.3. Então, se eu comprar a 1.3 e eu tenho uma motosserra aqui, essa aqui, ó. 1.6. Esse aqui é 1.6. Essa aqui é 1.3. Significa o quê? Vão rodar travado. Então, muito grande, roda travado. Muito pequeno, roda dançando. Tá? Não vou me estender mais, gente. Espero que você tenha entendido. Então, por isso que você deve ocupar a corrente que é o seu fabricante determina. Não adianta se perguntar pra mim, ah, eu comprei uma motosserra na Maquita aqui, qual que é a corrente? Não sei, cara. É muita variação, cara. É muita máquina, cara. Então, eu uso bastante estilo, entendo um pouco mais desse estilo. Mas, então, eu quero que você entenda que corrente tem uma valeta pra ela prosseguir dentro. E não adianta fugir disso, que vai dar pra cabeça. abraço, tudo de bom e tamo junto. Se puder, curta o canal, gente. Tchau,